Nevascas paralisam aeroportos na Rússia e na Europa e provocam apagões. Na Inglaterra, pelo menos 100 mil pessoas estão sem energia elétrica. A nevasca forçou o fechamento do aeroporto internacional Leeds-Bredford, no norte do país. Quem se atreveu a sair de casa enfrentou temperatura de 5 graus negativos. Pelo menos 35 acidentes foram registrados nas estradas. O mau tempo deve durar até a virada do ano. No leste da França, as baixas temperaturas fecharam rodovias e provocaram congestionamentos recordes. 15 mil motoristas ficaram presos. Várias pessoas abandonaram os carros para procurar abrigo. A Alemanha e a Bélgica também enfrentam fortes nevascas. As autoridades pediram para as pessoas evitarem sair de casa. Os termômetros devem atingir 5 graus negativos. Houve congestionamento recorde na capital russa. Em um único dia, nevou mais de 10 centímetros. O aeroporto sofreu 150 atrasos de pousos e decolagens. No norte da Malásia, é uma chuva forte que provoca transtornos. 132 mil pessoas estão desabrigadas. A tempestade matou pelo menos oito. O primeiro-ministro, que estava de férias nos Estados Unidos, voltou ao país e decretou o estado de emergência. Este é o período conhecido como monções. Ventos que se originam no Oceano Índico e trazem fortes chuvas ao país.